Música Olá, começa agora mais um programa por dentro do governo. Os Ministérios do Trabalho e do Desenvolvimento Social e Agrário vão compartilhar informações dos bancos de dados para evitar fraudes no pagamento de benefícios sociais. Quem explica é Osmar Terra, que comanda a pasta do Desenvolvimento Social e Agrário. O Desenvolvimento Social tem um cadastro, que é o chamado Cadastro Único, que hoje comporta praticamente a metade da população brasileira. Está cadastrada no Cade Unido. São as famílias que têm renda menor que meio salário mínimo per capita. E aí tem programas como o Bolsa Família, dentro disso, que é uma renda menor ainda, que são as famílias que têm uma renda menor do que essa ainda. Então, em tudo isso, é importante ser comparado para ver se a renda declarada é aquela mesmo, porque sempre é uma renda autodeclarada. A pessoa diz que tem. Como é no imposto de renda, a pessoa diz que teve aquela renda. Então, depois tem que fazer um peito fino, tem que ver se aquilo realmente é verdade. E se for verdade, a pessoa tem o direito de ter um programa, por exemplo, com o Bolsa Família, um programa com o benefício de prestação continuada, que em valores é maior que o Bolsa Família ainda, ou não. E uma maneira de fazer isso é bater as informações. Criamos agora, no último ano, nos últimos oito meses, criamos um cadastro, um batimento de informações bem maior, cinco vezes maior do que se tinha antes. E estamos agora trabalhando com o Ministério do Trabalho para o seguro-desemprego. Quem está recebendo o seguro-desemprego certamente tem uma renda maior do que, às vezes, quem não tem renda nenhuma ou quem não tem emprego e não tem seguro-desemprego. Então, essas informações têm que ser cruzadas. Nós, no Cade Único, temos uma massa grande de informações e o Ministério do Trabalho também tem uma massa grande de informações para cruzar com a gente. Até para evitar a fraude no seguro-desemprego e para evitar a fraude nos nossos programas. E se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho